Fala galerias, like o Jeff aqui, seja muito bem vindo ao meu canal E hoje vamos falar das piores distros do mundo E hoje a selecionada é a Hannah Montana Essa distribuição não tem muita informação na internet Então se o último vídeo que a gente fez, que tá passando ali no card em cima Sobre o Ubuntu Satani, tinha já pouca informação Essa tem menos ainda informação, gente Essa não tem quase nenhuma informação O que se tem é um site, alguns reviews aí na internet e deu E muita gente falando mal também Eu acho uma coisa desnecessária Não precisa falar mal, velho Vem aqui para os piores dias do mundo, tá tudo certo Você viu que hoje eu tô pra combinar com essa distribuição Eu tô de rosa, eu tô de rosa, eu tô de rosa Pelo que isso é a Boatos, a Hannah Montana Linux Ela foi criada em 2007 e distribuída no mesmo ano também Isso é Boatos, pelo que a gente conseguiu pegar na internet Pode ser que ela esteja sido criada até antes Mas o relato é de 2007 E vale a pena lembrar, se você quer baixar a Hannah Montana Você pode baixar Óbvio que ela só tem suporte a 32 bits Mas você consegue baixar mesmo assim Ela usa o KDE 4, né? KDE 4 lá, bem legalzinho Vamos dar uma olhada, vamos fazer um review desse negócio aí Então a Hannah Montana Linux, ela é baseada no Ubuntu E usa como ambiente padrão KDE 4.2 Isso como eu falei pra vocês E tem um tema aí, Hannah Montana Sabe aquela, a Hannah Montana acho que todo mundo conhece, né? Forintina, Forintina, Forintina de Jesus É essa aí mesmo Tá, então os caras foram lá e falaram Vamos criar uma distribuição Era um ano louco, né velho Esse era um ano muito louco Todo mundo, parece que é os anos 80 lá Quando todo mundo, meu Deus, LSD E os 2007, 2008 também foi um ano muito louco Que era onde a gente tava saindo da internet discada E vindo a DSL Aí o pessoal ficou bobo E começou a criar essa distribuição muito louco A Hannah Montana Linux é rápido, estável e poderoso De acordo que diz o site, né? Eu não sei, eu não testei esse negócio Mas disse que é rápido e poderoso E usa o Kubuntu Então a gente já sabe que não é, né? A gente sabe que não é, nem um pouco Ele inclui uma tela de inicialização Contena, tema, Hannah Montana, porra Isso aí tá no site de volta Os caras botaram, repetir É KDM, que é o gerenciador de login, né? Conjunto de ícone, splash Plasma, esquema de cores e papéis de parede Legal Nenhuma distribuição vem com isso, né? Eu achei bem interessante essa proposta Esse aqui foi o melhor, tá? Não é vulnerável a vírus do Windows Legal, bacana Cara, a gente tem que ver que faz 11 anos atrás, basicamente 11, 12 anos atrás que foi lançado Então é muito tempo pra tecnologia Como eu falei O pessoal tava na discada Tava saindo da discada Tava indo pra DSL O quê? O máximo que tinha internet boa era 512kbyte Você deve lembrar daquele molde de link cinza Eu tive um desse, 512kbyte Ele rodava Rodava era lixo pra caralho Mas podia se conectar o dia todo Então o pessoal lá, ele Pô, eu vou baixar essa internet A Hannah Montana, pelo que eu vi Ela tem 600MB, tá? Isso na época devia ter até um pouquinho menos Porque eles lançaram outras versões Ela foi lançada como versão 1.0 Depois foi lançada a segunda, uma segunda versão E descontinuou, tá? Vamos dar uma olhada aí também no site, né? Porque tem site E tá ainda no ar Cara, uma coisa que eu achei interessante aqui É que tem Mercado Livre pra vender, velho CD Linux, Hannah Montana, KDE, 32 bits Os caras tão vendendo por 20 contas aí, ó Temos aqui o site da Hannah Montana, oficial Né? Não tem muita informação Só é rosa Tem aqui embaixo os links, né? Downloads, a gente consegue baixar a ISO aqui Eu até testei baixar, ela tá funcionando Então quem quiser testar de verdade, pode testar Aqui tem o logo Eu achei o logo bem aqui Designing Isso aí Design for Hannah Montana Linux Windows Vista Incapable Incapable Tema aqui, né? Dá pra baixar o tema pra quem se encarnar aí Fica à vontade E os ícones também, cara Tem pra baixar os ícones Temos também aqui na OpenDesktop.org Os ícones, né? E o tema da Hannah Montana, tá? Pode liberar ali, belo lá dentro de você O que eu percebi O instalador Bem simples, né? Do próprio Kubuntu lá da época e tal Bem simples Eu achei que eles personalizaram muito É muito rosa, velho Rosa nessa instalação aí Tá lã... Eu olhei num blog Lá de 2008 Que tinha o seguinte Foi lançado a Hannah Montana O cara fez no blog dele Ele falou tudo sobre isso E o que virá à frente? O Justin Bieber A distribuição Justin Bieber? E aconteceu Eles lançaram essa distribuição também A gente vai falar mais pra frente aí Que eu creio que As piores histórias do mundo Vai ser... Vai pra frente ainda pra caralho, né mano? Tem muita distribuição ruim pra falar ainda aqui, tá? Não tem tanta informação Por mais que eu garimpeie a internet Não tem muita informação E foi essas informações que eu descobri Se você não gostou Se você gostou Dá o like aqui Porque... Dá o like E se inscreva se você não é inscrito Até o próximo vídeo